Bom dia, mais um vídeo das pitaias PEB para vocês. Hoje eu estou aqui com meus amigos que vieram novamente nos visitar. Ô câmera, por gentileza, vem mais perto aqui. Hoje vamos cortar uma pitaias pink. Pode vir mais perto, por gentileza. Olhem o que é esta polpa. Mas hoje não é só para nós olhar, né? Vamos saboreá-la, né? Vamos comer. Fala sério, né? Pode filmar de pertinho aqui. Olha o que é essa polpa, minha gente. Olha o que é. Ah, isso aqui que é doce. Essa é doce. Nossa, nada é comparar com aquelas do supermercado. Show de bola, né? Show de bola. Mano, o supermercado nem pega. E a cor dela, né? Aqui dá para deixar os dedos marcados com o meu pitaias. Eu tenho umas variedades bem mais escuras que essa também. Vamos comer uma branca também, minha gente? Adubo, ó. Adubo do PEB. Adubo orgânico, né? Olha a minha câmera, por gentileza. Ah, vai essa aqui mesmo. Vamos cortar uma branquinha. Pode ser no alto mesmo aqui. Ah, a faca está sem problemas. Até chegou a estralar, tipo uma melancia. Eu imagino que vai estar maravilhosa. O meu amigo Luiz aqui. Pior se eu cortar, ele vai fazer um B.O. O cara é meio chucro da roça, né? Adhemar, essa aqui está doce. Não é aquela água que tu falou que comeu. Não, essa aqui é boa. Essa é a polpa das minhas pitais. Deixa eu comer aqui. Top, né? Top, 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 top. Pior parte é o câmera, que fica filmando e não pode comer, né? Qualidade de pitaias PEB. Olha, aprovado. Isso chama-se pitaias orgânicas. Aprovado. O sabor, mas nada comparado às do supermercado. Pitaias tem que colher madura, né? Bom, não vamos ficar só olhando para isso, né? Vamos comer, né? Fala sério. O bom mesmo era comer uma picanha, né? Ó, te dizer que eu estou preferindo comer essa pitaias, viu? Ah, uma picanha, um castileiro dele diabo acompanhando. Nós somos do chope. Ah, do chope? Opa. Ah, o chope vai bem. Tu conhece o vinho. Diga. Nós somos do chope. Ah, tá. Por isso que nós não conhecemos a colher do vinho. A minha cerveja, você sabe que é Patagônia. Por isso que você que acompanha, é só Patagônia que eu bebo. Muito bem. Beba pouco, mas beba bem. Não é assim? Bueno, mas é isso, então. É mais um vídeo das pitaias PEB. Eu queria agradecer a presença dos amigos aqui. Saboreando uma deliciosa pitaias na roça. Aqui na, como eu falo, é a rua mais famosa. É a das pitaias PEB aqui. E é isso, então. Muito obrigado pela presença. Vamos parar o filme aqui, que a câmera é a primeira vez que está filmando aqui. Vamos mostrar a câmera também? Vamos mostrar a câmera para o mundo? Aqui a minha mãe e meus colegas aqui. Deixa eu assumir a pilotagem aqui. Agora só começaram uma de cada também para provar. Mas é isso. Boa tarde a todos. Até o próximo vídeo. E tudo de bom. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.